E não é de UG que os moleque gosta de xavaiá Eu vou falar os nomes dos carros dos kits que eu cansei de usar Timberland, a Percomb, Bilabang e a Eco O Chevette, as Gornet, gol quadrado 1.0 Sete os gravão, hoje é fogo no teto Vou de gofão e os parceirinho no iftila amarelo Sete os gravão, hoje é fogo no teto Vou de gofão e os parceirinho no iftila amarelo Cheguei, olha os bico olhando Se para, tô incomodando Quem é aquele menor que tá naquela nave com o som barulhando Cheguei, olha os bico olhando Se para, tô incomodando Quem é aquele menor que tá naquela nave com o som barulhando Topa no relíquia, só carrão nervoso Toma no raiz, só menor periculoso Topa no relíquia, só carrão nervoso Toma no raiz, só menor periculoso Tidim é Tidim, e o brabo tem nome E não é de UG, que os moleque gosta de chavaiá Eu vou falar os nomes, dos carros dos kits que eu cansei de usar Timberland, a Percombe, Bilabang e Aeco O Chevette, as Gornet, gol quadrado 1.0 Sete os gravão, hoje é fogo no teto Vou de gofão e os parceirinho no iftila amarelo Cheguei, olha os bico olhando Se para, tô incomodando Quem é aquele menor que tá naquela nave com o som barulhando Cheguei, olha os bico olhando Se para, tô incomodando Quem é aquele menor que tá naquela nave com o som barulhando Só mano relíquia, só carrão nervoso Toma no raiz, só menor periculoso Só mano relíquia, só carrão nervoso Toma no raiz, só menor periculoso E não é de ruger, que os moleque gosta de xavaiá Eu vou falar os nomes dos carros dos kits que eu cansei de usar Timberland, a Percombe, Bilabang e Aeco O Chevette, as Gornet, gol quadrado 1.0